Polícia sabe, deixou-te a caminhar A de ser outro, a quem está Polícia sabe, deixou-te a caminhar A de ser outro, a quem está O que se espera, o que se espera de voar O que se espera, o que se espera de voar Polícia sabe, o que se espera, o que se espera Se levantará Quando a luz se acertará Quando a luz se acertará E a luz se acertará E a luz se acertará Morrerá E você gastará A minha casa Não se guardará Com a sacra Com a luz se acertará E a luz se acertará E a luz se acertará Quando a luz se acertará Quando a luz se acertará Quando a luz se acertará E 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 a luz se acertará Invitável por Deus que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe A sangue, Jesus a sangue, que Deus te abençoe Obrigado.